O analista mais pago do mundo Alçanga O Alçanga é considerado como o analista mais bem pago do mundo. No vídeo de hoje Alçanga irá de abordar sobre o exame de escarro. Na verdade Alçanga hoje irá de mostrar o campo microscópico do exame de escarro. Fica atento para ver. Alçanga define o exame de escarro como um exame microbiológico que serve para diagnosticar doenças respiratórias como tuberculose, pneumonia, bronquite, fibrose cística, entre outras. Para o exame de escarro Alçanga utiliza a técnica de Zion e Elson que é uma técnica utilizada principalmente para identificar bactérias álcool ácido resistentes bar como o Mycobacterium tuberculosis causador da tuberculose. Neste preciso momento Alçanga procura achar o campo para então apresentar para vocês. Já estamos no campo. Agora não maia. Vamos lá ver. Atenção a contagem inicial. 1 2 3 4 Bem-vindo ao campo microscópico do analista mais bem pago do mundo. Alçanga O Alçanga pesquisa o campo e vê que não há presença de bactérias álcool ácido resistentes. Com isso podemos dizer que esta lâmina está totalmente negativa. Isto porque, não há presença de bactérias álcool ácido resistentes. Vale salientar que as bactérias álcool ácido resistentes aparecem coradas de vermelho. Conforme vê nesta foto aqui. Essas bactérias coradas álcool ácido, vermelhas ou rosas sim, essas são as acinas. Elas são o agente causador da tuberculose. E recebem o nome de Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria responsável pela tuberculose. Alçanga define a tuberculose como uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Cote. Ela afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos como rins, gânglios linfáticos e intestinos. Então se gostou do vídeo, não te esqueças de comentar, nem de curtir. Dá aquele teu like que Alçanga precisa. Pois o seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa página do Facebook e do nosso canal no Youtube. Até amanhã se Deus quiser.